Afinal, será que Bruna e Marrone vai chegar ao fim? A Record, ela está fazendo diversas matérias e ela fez uma matéria neste domingo falando que eles estão por um fio, se não acabou. Roda a vinheta aí pra você entender. Aô, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o meu like aí, rapaz, pra dupla Bruna e Marrone. Já vamos deixar claro aqui que pra gente eles não vão se separar e a gente torce também que não se separem. Diferente da Record que a gente vai mostrar pra vocês, eles fizeram uma matéria super tendenciosa falando que eles já chegaram ao final, ao fim. É verdade, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal também pra continuar aí com as notícias. No Instagram também a gente tem bastante coisa, bastante conteúdo. Sigam lá, gente. E agora vamos falar sobre Bruna e Marrone, que deram o que falar nesse período aí das lives. Bruna e Marrone que começou com uma explosão positiva pra carreira deles, né? É claro que eles já são considerados artistas consagrados, porém, estar na mídia, estar com o nome andando por aí não é ruim pro artista. E a primeira live deles foi um grande destaque no meio de todas as lives. Eu acredito que eles meio que criaram uma tendência de live ali junto com o Gustavo. Todo mundo gostou, foi recorde a live deles, principalmente a primeira live. Daí, todas as lives a galera tinha vontade de acompanhar, correto? As lives do Bruno e Marrone começaram cada vez mais a serem requeridas pelo público, né? O público queria estar ali assistindo e acompanhando. Porém, com o passar do tempo das lives, o Bruno tem aí exagerado nas bebidas, exagerado nas suas falas, nos seus comportamentos e tem caído em muitas polêmicas. Exatamente. A bebida tá atrapalhando ele um pouquinho nas lives, na minha opinião, né? Muito, né? Porque ele acaba saindo um pouco fora da caixa ali, ó, da casinha ali do cachorro, sabe? Ele acaba saindo um pouquinho, com isso gerando algumas polêmicas. Uma delas foi lá com a apresentadora, a ex-BBB, a Flávia Viana. Também teve o último aí, foi a briga dele com o Marrone, que ele acabou se desentendendo na live junto com o Jorge Matheus e o Leonardo, né? É, posso falar? Todas as lives ali, teve uma situação constrangedora com o Marrone. Porém, o Marrone parece que ele segura muito bem isso, né? Durante a live. Depois que o negócio nos bastidores, ele deve desabafar um pouco das situações que ele não gosta. E a Record aproveitou esse monte de conteúdo que o Bruno e o Marrone causaram ali e fizeram uma matéria pontuando todas as situações que podem levar ao final da dupla. Crise no mundo sertanejo. A possível separação de Bruno e Marrone deu o que falar essa semana. E os amigos mais próximos garantem que, principalmente para o Marrone, essa briga pode ter sido a gota d'água num copo que já estava bem cheio até a boca, com mágoa e desentendimento. Gente, não vai acabar. Eu acredito que não vai acabar. É igual o Jorge Matheus. Todo mundo, todo ano, sai uma polêmica de que Jorge e Matheus vão se separar e não se separam. Vocês têm que entender que, além de ter pessoas ali, ali também é um produto, né? Bruno e Marrone, que a gente conhece, é um produto. Por trás, eles têm a vida pessoal deles, só que eles não vão tirar uma coisa que já está 34 anos consolidada, que demorou tanto tempo para dar certo, por conta de uma desavença dessa. Eu acho que eles vão se ajeitando e tudo certo. E a Record vai perder, né? Porque eu tenho quase certeza que não vai separar. E aí a Record bateu em cima disso. Eles fizeram três matérias neste domingo e saiu no principal horário da Record, que é no programa O Domingo Espetacular, né? E eles colocaram esta matéria aqui. Entenda os detalhes da briga que pode separar a dupla Bruno e Marrone. A possível separação de Bruno e Marrone deu o que falar durante a semana, depois de uma briga acalorada durante uma live com a dupla Jorge e Matheus. Os amigos mais próximos garantem que, principalmente para Marrone, essa briga pode ter sido a gota d'água. Então eles jogam para os amigos do Marrone falando que a dupla já acabou aqui, né? Essa briga pode ter sido a gota d'água num copo que já estava cheio de mágoas e desentendimentos. O Domingo Espetacular traz os detalhes da polêmica sertaneja. Vou colocar alguns trechinhos desta matéria, alguns pontos que eles querem alfinetar a dupla falando que eles, né, chegaram ao fim. Em poucos dias, a dupla teve uma briga feia em frente às câmeras. Para de falar de você, velho. Tô falando dele. Não, 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 mas você acha muito que você é você, você fala muito que você, minha fazenda, meu não sei o quê, meu não sei o quê, minha não sei o quê, minha vida. Dessa vez parece ter sido uma gota d'água, sabe assim, o Marrone cansou. Mas será que, no caso dos sertanejos, toda essa história é suficiente para superar essa crise? Marrone teria ficado muito irritado com o comportamento do Bruno na live realizada pela dupla no começo deste mês. Tô falando da fita, cassete, mano. Só fala dele, da família dele, do negócio dele. Você tá me ouvindo? O Marrone é uma lenda. Você tá me ouvindo? Ele é uma lenda. Tô falando que essa fita, ele ouviu a música na casa dele. Mas sempre você fala que o Gustavo Lima é seu amigo. Esse cara tá doido, cara. Quanto mais bebo, mais louco que eles ficam. Ficou muito claro ali que era uma farpa mesmo, uma troca de farpas entre os dois e que o Marrone ficou magoado. Não é de hoje que o comportamento de Bruno tem incomodado o Marrone. E o principal motivo seriam as bebedeiras do sertanejo durante o trabalho. Também tem que mandar uma... Opa, parece que ventou. Os caras também que a gente deve... Deu uma ventadinha agora aqui. 34 anos que nós somos casados, né? 34 já? Não, não. Esse ano? Vai completar 34 anos. E você nunca quis fazer nada comigo, né? Deus me livre. Tô fora, tô fora. Em julho, as brincadeiras de mau gosto de Bruno chegaram a constranger a apresentadora da live, Flávia Viana, que estava grávida de seis meses. Bruno, tem uma criança aqui na minha barriga, hein? Ah, você tá grávida? Ah, para! Ah, então eu cheguei tarde. Que que é isso, senhor? Cheguei atrasado, uai. Gente, eu tô grávida também. Marrone! Como é que você aguenta, Marrone? Bruno até tenta forçar a apresentadora a lhe dar um abraço. Os órgãos sexuais não se encostam, porque a barriga não vai deixar e a sua também não. Mas não vai encostar mesmo, Bruno. Você não tá entendendo. Paga de ser boba, senhor. Mais recente, no último dia 19, teve participação dos humoristas Tom Cavalcante e Tiro Lipa. Mesmo com convidados, Bruno não aguentou ficar até o final e abandonou o palco. Tchau. Só essa, Bruno. Só essa, Bruno. Só essa, Bruno. Só essa, Bruno. Valeu. Valeu. Marrone terminou a apresentação sozinho. Você faz primeira e segunda voz e eu tô... Não valeu. E é que não chora por amor. Uma coisa é certa, né? Ele já tem ali mais de 30 anos de carreira. Um conhece o outro. Um conhece o outro. Eu aposto que o Bruno não é assim a partir da quarentena. Ele já vem aqui assim, lembra lá no palco que ele bebeu, foi zoar com o Marrone. Então o Marrone conhece o Bruno. É que agora ficou mais evidente, né? É, é que agora as situações estão mais rotineiras. Acontece em toda live praticamente, né? O Bruno até tinha parado de beber na... que ele fez com o Aziz Safadão, com medo de causar alguma situação. Vocês viram aí um trecho da matéria aí, da Record que eu coloquei pra vocês. Eles colocam que os amigos do Marrone já acabou, falaram que pelo Marrone a dupla já acabou. Calma, né? Não pode ser assim. Tanto é que o Bruno veio a público falar que eles não se separaram e pedindo desculpa novamente pro Marrone, né? Depois daquela briga lá com a live, aquela discussão que eles acabaram tendo na live. Mas uma coisa é certa, né? O Marrone tá no direito dele, a gente consegue ver, as lives estão aí pra comprovar que realmente ele passou por situações bem chatas. E merece sim um pedido de desculpa, um tempo ali pra fazer um detox dessas situações. E é isso, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like, comenta aí o que vocês acham sobre isso. E ó, tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Fum! 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 Fum!